O nosso objetivo com esse módulo é descomplicar de uma vez só ácidos nucleicos e vitaminas. Então, o nosso objetivo é mostrar quais as peculiaridades desses dois grupos de substâncias que, em conjunto com a água, os sais, glicídios, lipídios, proteínas, compõem os seres vivos como um todo. Vamos começar pelas vitaminas. As vitaminas foram descobertas a partir de uma substância que é encontrada na superfície de grãos, de grãos integrais, e que na ausência, cara, galinhas, animais que você cria, eles ficam com uma fraqueza tamanha que eles acabam morrendo. Quando pesquisaram na casca dos grãos, descobriram uma substância, uma amina, que é a chamada tiamina, que hoje a gente chama também de vitamina B1. E como viram que essa amina era fundamental para a vitalidade do ser vivo, chamaram essas substâncias de vitaminas. O que acontece é que hoje a gente sabe que vitaminas não são necessariamente aminas. podem ser ácidos carboxílicos, podem ser álcoois, podem ter naturezas químicas diversas, mas o nome ficou. E hoje a gente sabe que as vitaminas, elas são indispensáveis ao metabolismo celular. Pensa aí. Você acha que é importante que a gente tenha uma ingesta diária alta ou baixa de vitaminas? Eu acho que você deve ter pensado em alta, né? É normal que a gente pense assim. Mas o curioso é que isso é mentira. Não é necessária uma grande quantidade de vitaminas. E por que não? Porque se a gente pega a nossa pirâmide alimentar, a gente vai ter ali na base os carboidratos, seguido de proteína, lipídio, enquanto que os sais e as vitaminas estão lá no topo, em pequenas doses, mas sem as quais a gente não teria como sobreviver. Por que isso? Os carboidratos, eles são energéticos, assim como os lipídios. As proteínas são os principais alimentos construtores, estruturais. Já as vitaminas, elas são cofatores do metabolismo celular. Elas são cofatores enzimáticos, onde uma enzima, muitas vezes, para que ela possa trabalhar numa boa, elas têm que se conjugar vitaminas, para que assim essas enzimas, elas possam desempenhar o seu papel. Uma analogia, meio porca, mas eu acho que fica fácil para você entender, é que uma vitamina, ela seria, por exemplo, o volante de um carro. O volante de uma picape imensa, cabine dupla, maravilhosa, caríssima. A picape inteira seria a proteína. E o volante é a vitamina. Agora, concorda comigo que não adianta nada você ter uma picape gigante, que sem o volante, ela não vai a lugar nenhum? Então, a analogia é essa. A picape é a proteína, é a enzima, é a maior parte. A vitamina é só o volante. Mas sem a vitamina, muitas enzimas não conseguem trabalhar. As vitaminas, elas são classificadas em função da sua solubilidade em água, em vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. É lógico que as hidrossolúveis são solúveis em água e as lipossolúveis têm uma natureza química polar, ou seja, são insolúveis em água, solúveis somente em solventes orgânicos. As hidrossolúveis são a vitamina B e C, na verdade, as vitaminas B, o chamado complexo B e a vitamina C, enquanto que as lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K. Por que isso é importante? Porque a vitamina hidrossolúvel, ela entra e sai facilmente do nosso corpo, porque ela é solúvel em água. Então, uma vitamina hidrossolúvel, a gente tem que ter doses diárias, e ingerir diariamente, porque o excesso não é guardado, não é estocado, o excesso é eliminado pela urina. Isso tem um pró e isso tem um contra. O pró, a vantagem, é que se a gente elimina o excesso na urina, o que acontece é que dificilmente a gente vai ter um excesso de vitamina hidrossolúvel. Então, vitaminas do complexo B, vitamina C, elas podem ter uma ingestão elevada, que normalmente isso não vai trazer problemas para a nossa saúde. Já as vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis, a vantagem é que o excesso fica estocado, principalmente no nosso fígado, tecido adiposo. Só que, como esse excesso se estoca, isso traz a vantagem que dificilmente falta. Mas a desvantagem é que o excesso também pode ser tóxico, podendo levar, inclusive, a hepatite tóxica, inclusive a morte pelo excesso de vitaminas. São chamadas hipervitaminoses. Então, uma vitamina hidrossolúvel, ela fica mais propensa a ter hipovitaminose e menos propensa a hipervitaminose. Já a lipossolúvel, ela gera uma maior propensão a hipervitaminose e uma menor propensão a hipovitaminose. Entendeu? Vamos analisar agora, porque mal ou bem, é decoreba? É decoreba. Vamos analisar, então, agora, quais são as principais vitaminas, o nomezinho químico dessas vitaminas, as principais fontes. E o principal, quais são as principais hipovitaminoses? O que decorre da falta dessas vitaminas em termos de deficiência metabólica para as nossas células, para o nosso organismo como um todo? E ação. O que foi para as suas animalidades? Obrigado.